Você é muito importante pra mim e eu te desejo tudo de bom, o seu aniversário, que seja muito abençoado. A gente gosta muito de você e principalmente eu, nossa, desde que eu andei na igreja você sempre me apoiou. Você é muito mais que uma amiga pra mim, é a minha melhor amiga, eu gosto muito de você mesmo. E que Deus abençoe a sua família, seus pensamentos, seus desejos, seu coração, eu gosto muito de você mesmo, te amo, parabéns. Oi Gabi, queria te desejar feliz aniversário, meus parabéns pra você, que você seja uma pessoa muito feliz, que Deus te use a cada dia a mais. Queria te dizer também que você mora no meu coração e que você continue sendo essa menina especial que você é. Beijo. Feliz aniversário, que Deus realize todos os sonhos dele na sua vida, que você seja muito feliz e muito abençoada. Oi Gabi, eu estou aqui pra te desejar feliz aniversário, que Deus abençoe muito a sua vida, toda a sua família e que venha muitos anos, muita festa pra gente. Beijo, te amo, tchau, tchau. Oi Vielle, parabéns, tudo de bom. Oi Gabizinha, estou aqui pra te desejar um feliz parabéns. Que Deus te abençoe muito, que você tenha mais vários 15 anos por vir ainda. Que Deus abençoe a sua festa, que seja tudo muito maravilhoso. E você sabe, né, você é VIP, então eu te amo. Beijinho. Gabi e tchauinha, parabéns, seu aniversário seja abençoado, que seja o dia que você sonhou, cada detalhe, que sua festa seja abençoada, que as pessoas gostem assim como você. Que essa data se repita muitas vezes e que tudo aconteça conforme você planejou. Muitos anos de vida, parabéns, eu te amo. Beijo. Ai, quero te desejar, né, feliz aniversário. Que Deus te abençoe, que você faça muitos e muitos anos e que você continue sendo essa menina especial que você é, querida. E que Deus possa estar te abençoando em tudo que você vier a fazer nos seus ministérios. E que Deus prepara pra você muitas coisas especiais esse ano. Que Deus te abençoe, feliz aniversário. Um beijo muito especial pra você. Amiga, eu nunca vou desistir de você. E pelas suas vidas eu vou interceder. Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar. Porque eu vou interesse. Porque eu vou interesse. É impossível de esquecer. Parabéns, Gabi! Não, não. Eu tô dizer do Pinheirinho já aqui também. O que eu disse? Tudo bom ou não? Bem, não. Oi, Eduardo. É... Tudo bom? Acho melhor deixar olinho já. Gente, ela está criança e curar o até o final da palma aí. De novo. Eu tô pensando, tô me acalmando Que eu tô tremendo ainda Tô tremendo por quê? Ah, mas é que eu não gosto de falar o público Não, mas é pra falar amanhã Daí eu vou ficar muito nervosa Cadê o maquiador? Vai, vai Um, dois, três Nós estamos aqui hoje pra te homenagear E pra te dar muitos parabéns Que Deus te abençoe Você faz parte da nossa família Você é uma das minhas filhas Muito amada, muito querida E que Deus te abençoe Feliz ano novo Que você... Peraí Gabi, filhinho Parabéns, muitos anos de vida Que seu aniversário seja muito abençoado Que ele seja do jeito que você sonhou E tudo de bom pra você Amém! Não vai! Não vai! É pra voltar a respiração normal Gabi, filhinha Parabéns, tudo de bom Que Deus te abençoe Que a fé seja abençoada Que ela seja do jeito que você sonhou E que... É... Eu não sei o que falar mais Me ajuda! Tá, de novo Vou começar de novo Gabi, parabéns Que Deus te abençoe Sua fé é doce Ai, eu não sei o que falar Oi, Gabi Eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário Dizer que eu amo muito você Que você é muito importante pra mim Meu pãozinho Ai, eu não sei o que falar mais Ai... Ai, eu não sei o que falar mais Ai, eu não sei o que falar mais Ai, eu não sei o que falar mais Gabi, eu tô aqui pra te ver Intimido É, eu tô aqui no barco Ai, ai Bom Piel Não, grava, desgrava Oi, Gabi Eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário Tudo de bom pra você e pra sua família Que a sua festa seja um arraso E que a gente possa dançar com todo o nosso coração Nada a ver que eu falei Nada a ver que eu falei É melhor ficar o vídeo que eu fiz primeiro, eu acho Não, ligou Ligou? Mas não acendeu a luzinha aqui, ó Tava gravando, Tatiana Oi, Gabi Tudo de bom? É... De novo De novo Tinha que contar isso logo, Gabi Gabizinha, tô aqui pra te desejar um... Gabitulinha, parabéns Que tenham aniversário te abençoado Que o sonho de Deus... É... Ai, desculpa, de novo Tá gravando? Oi É... Agora eu ia falar... Agora eu ia falar... Agora eu ia falar... Gabi, parabéns Que a sua universidade seja abençoada Que seja do jeito que você sonhou E que... E que... Eu já pudei... Ah... 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 Não... Não foi isso Deixa eu começar... Eu não sei o que falar... Gente... Eu vou... Eu vou... Não, ó... Vou falar assim... Gabi, parabéns Que... Ai... Que mais? Parabéns Deixa... Não... Não... De novo... Então vai... Gabi... Agora é sério... Isso aí vai pro bagulho, tá? Gabi, parabéns... Muitos anos de vida... Que sua universidade seja abençoada... Desculpa, eu não consigo falar... Deixa... Não, nunca... Ficou lá... Eu não tenho nada... Porque eu vou falar... Agora eu está fechando... Eu não sei... É Ent Telec .. E aí tem... O que é isso?